...estruturar a banda durante sua atuação. Ele veio de 1845 até 1907. O trabalho desenvolvido pela banda marcial Eutef Cariwán proporciona uma integração cultural e educativa aos adolescentes e jovens que a compõem através de aulas de música e dança. Atualmente, a banda tem 52 integrantes, entre músicos e instrumentistas, corpo...